E hoje eu vou trazer para vocês o novo Corolla Cross 2025. Essa é a versão XRX Hybrid, topo da gama, que chegou com mudanças bem interessantes. E além de eu mostrar todas as mudanças, é claro que nós vamos sair testar o ADAS, o piloto automático adaptativo que também está diferente. Por isso assiste esse vídeo, que também vai ter 0 a 100, né? Bora iniciar o vídeo! Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago e essa é a versão mais completa e também mais cara do Corolla Cross 2025. A XRX Hybrid, que agora mudou os logos, né? Mostrando aqui na lateral, os badges agora não diz mais Hybrid e sim Heavy, indicando que é a versão híbrida. Frente, trouxe mudanças bem interessantes. Esse novo conjunto ótico, muito bonito, full LED. Olha a luz aqui, progressiva em LED também. Farol principal LED, o farol de neblina em LED aqui embaixo também. Um design muito bonito, está até ligado para vocês verem. O DRL, que fica nessa posição também, realmente, esteticamente, está bem legal. O novo Corolla 2025. Detalhe num preto brilhante, sensores de estacionamento dianteiro, inclusive essa versão, traz quatro pontos. Aí vindo, essa parte é vazada do para-choque inferior. Também aqui, na cor do carro, a parte inferior pintada e a nova grade, né? Esse é o diferencial agora na linha 2025, essa nova frente, nova grade, que foi uma reestilização. O logo conta com alguns detalhes em azul, vincos no capô. E aí, o que vocês acharam dessa mudança visual? Eu vi muitos comentários dizendo que agora está remetendo aos carros elétricos, né? Seguindo ainda, sensor de chuva, sensor de luz e a câmera no para-brisa, pois todas as versões do novo Corolla Cross trazem, adas, o sistema do Toyota Safety Sense, que é bem interessante e agora teve atualização, que no teste prático, vou mostrar para vocês em detalhes. Vindo para a lateral, rodas diferenciadas também, aro 225-50R18, são em duas tonalidades, diamantadas, preto fosco nesse acabamento. O logo que eu já mostrei para vocês, Heavy, indicando que a versão é híbrida. Capas dos espelhos retrovisores, pintadas na cor do carro, repetidor de seta aqui na lateral, em LED, não tem câmera, pois ele só tem câmera de ré, não tem câmera 360 graus, nem na versão topo da gama. Ajustes elétricos, são rebatíveis de forma elétrica e também monitoramento de ponto cego. Na lateral, chave presencial, olha os detalhes aqui de abertura, preto fosco, cromado ao redor da janela aqui nessa parte superior, nessa versão. Rack de teto, num preto brilhante e temos o teto solar panorâmico, não é panorâmico, mas tem um teto solar aqui para os ocupantes da frente. Então, diferencial, antena do tipo Shark, traseira. Aqui faltou uma atualização, contamos com freio a disco nas quatro rodas com toda a certeza, mas, olha lá pessoal, mantiveram o sistema aqui de eixo de torção. Cadê o sistema Multilink? Se o irmão, aí o Corolla Sedan, já traz esse sistema, aqui merecia também, né? Uma pena que a Toyota não atualizou isso na linha 2025, para melhorar conforto a bordo e também estabilidade do carro. Agora, nós vamos vir aqui para a traseira do Corolla Cross XRX 2025. Mudanças, basicamente, na parte de iluminação, né? As lanternas, o restante, bem parecido. Mas, antes de eu mostrar todos os detalhes, quero a ajuda de vocês bem rápido. Vou instalar um acessório nesse exato momento, do parceiraço do canal aí, e quero a opinião de vocês me dizendo se vai melhorar, pois o sistema aqui continuou mesmo, né? A velha e boa conhecida marmita, que muitos reclamam, continuou da mesma forma. Mas, vamos fazer uma mudança bem legal, estética aqui? Vamos instalar um acessório e ver como que vai ficar na sequência. Basta passar o pé embaixo do para-choque, já deu alerta, abertura automática com sensor de presença também, ou na chave, né? Vamos lá! E elas estão aqui, as belas joias da Swammer. E detalhe, que temos quatro opções diferentes para o Corolla Cross 2025. E essa é a saída dupla de aço inox Black Piano, ou preto brilhante, se você preferir. Todas as ponteiras Swammer são fabricadas em aço inox 304, de altíssima qualidade. E agora, a saída única em aço inox Black Piano. Lembrando que a Swammer tem certificação ISO 9001. Mas calma, que não para por aí. Eles são fabricantes originais para a linha Chevrolet e para o grupo Stellantis. Ponteira em aço inox polido, saída única, instalada com sucesso. E agora, uma última super observação para vocês. Essas ponteiras da Swammer são válidas para todos os modelos do novo Corolla Cross 2025. Inclusive, para os Corolla Cross abaixo de 2024. Olha que ótima notícia. Por isso, curtiram as ponteiras Swammer? Não percam tempo. Entra no site deles, ponteiraswammer.com.br Utiliza o cupom de desconto do canal My Cars e leva uma dessas belas joias para a sua casa. Agora, vamos continuar nessa bela traseira. Basicamente, o mesmo visual com pequenos detalhes. Alteração somente nas lanternas que ganharam luz de posição em LED. O restante é basicamente o mesmo carro Corolla Cross XRX, indicando a versão topo da gama. E o Heavy, que agora não é mais Hybrid, escrito em Heavy. Câmera acoplada nessa posição. Sensores de estacionamento traseiro. Essa parte que é pintada na cor do carro. E, além do logo aqui centralizado, limpador, brake light e abertura que eu já mostrei para vocês que agora é de forma elétrica. Vamos lá. Capacidade de carga agora. Temos bons 458 litros de capacidade de carga. Banco bipartido. Esse tampão aqui, que você puxa persiana. Ganchinho desse lado, iluminado, luz em amarelo. Ganchinho do outro lado também. Vamos ver esse tampão aqui, escrito que isso aqui é um acessório, né? Vamos ver o step. O step está logo abaixo. Ah, está ali, ó. O step de emergência. Essa parte tem forração em plástico. Puxadorzinho. Fechar de forma automática. Ou também, se você tiver com a chave no bolso. Apertou aqui. Ele, além de fechar, vai travar o carro para você também. Agora, vamos falar um pouquinho de motorização e consumo. Motorização. Aqui nós não tivemos alteração nenhuma. Continua sendo o motor 1.8 aspirado, combinado com mais dois motores elétricos. Potência combinada, 122 cavalos de potência apenas. Porém, o torque combinado a Toyota não declara. Somente os torques individuais. Motores elétricos, 16,6 kgf de torque. E o motor a combustão, 14,5 kgf de torque. Sempre associado a uma transmissão do tipo CVT e direção elétrica. O 0 a 100, nós já vamos fazer na prática para mostrar para vocês. Mas, já vou adiantar que desempenho não é o foco desse carro. E sim, economia, que nós já vamos ver. Manta acústica, felizmente. Mas, velha vareta, faz falta demais amortecedores para o capô. Agora, vamos para um foco, para o principal, que é consumo. Vamos para a cola do vidro aqui do Inmetro. Na cidade no etanol, 12,5 km por litro. E na estrada no etanol, 10,1 km por litro. Já na cidade na gasolina, 17,7 excelentes km por litro. E na estrada na gasolina, 14,6 km por litro. Bom, ficou bem claro que a proposta desse carro é um uso urbano. Onde ele tem as melhores médias, tanto no etanol, quanto na gasolina. Seguindo na parte interna traseira da versão topo da gama, letra S, indicando que é 2025. Nível de acabamento aqui atrás, muito bom. Aqui você tem um soft costura. Descansa braços também nessa tonalidade beige, com soft muito bom. Sub-liz com one touch, um porta-copos aqui do lado. Puxador nessa tonalidade cinza acetinado. Os bancos. Essa versão XRX, além de ser em couro, os bancos também são nessa tonalidade clara. Um beige. O teto também claro. Então, esse é um diferencial da versão. Vamos acessar a bordo. Banco regulado ali na frente, para uma pessoa de 1,81m, que é o meu caso. E aqui atrás, ainda me sobra basicamente quatro dedos. Então, realmente o espaço é bom. Duas saídas de ar individuais. Ainda contamos com... Deixa eu mostrar para vocês aqui, abaixo. Calma lá. Aqui, ó. Duas portas USB do tipo C, modernas. Isso vale a pena destacar para vocês. Porta-revistas desse lado. Aqui do motorista não tem nada. Detalhe. PQP com ganchinho aqui atrás para o carona. PQP aqui também para o ocupante traseiro. E PQP para o motorista também. Olha que bom. Aí, seguindo. Os cintos têm ajuste de altura para os dois ali na frente. Os encostos de cabeça são todos ajustáveis. Ainda contamos com isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Um descansa-braço e dois porta-copos. Bem confortáveis esses bancos. Olha o tamanho desses bancos aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Olha o conforto para as pernas. Dessa posição fica mais fácil para vocês entenderem. Eu consigo jogar os pés todos para baixo do banco. E consigo uma posição que as coxas encostam totalmente no banco. Isso melhora demais o conforto. E olha o tamanho, a largura desses bancos. Basicamente, mais de dois palmos abertos, pessoal. Então, isso aqui sim é confortável. E mais uma leve observação. Eu estou meio reto aqui. Não estou tão confortável. Eu poderia estar um pouquinho mais reclinado. Mas tem ajustes. Olha aqui, mostrando para vocês. Olha aqui, ó. Então, tem mais um ajuste. Olha a diferença para o outro banco. Que ficou mais para frente, né? Então, isso é muito bom. Agora, observe. Watch. Watch. Observem agora. Ai, olha que maravilha, pessoal. Agora, eu podia tirar um cochilo aqui se eu quisesse. Muito mais confortável. Então, você tem a vantagem desse ajuste aqui atrás. Mas ainda contamos com luz individual amarela, né? Poderia ser LED, mas ao menos tem duas luzes. Espaço para o topete. Mostrando para vocês. Muito bom. Olha, não chego nem perto do teto. Gostei desse conforto para os ocupantes traseiros também. Excelente aí. Agora, antes de ir lá para frente e mostrar todos os detalhes e as mudanças que tivemos na linha 2025, estou trazendo cinco vídeos novos toda semana. Curte esse formato de vídeos, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos cinco vídeos novos que eu trago semanalmente. Agora, vamos lá para frente. Vindo na frente agora. Já falei para vocês que a chave presencial, aliás, a chave está aqui na minha mão. Temos fechamento, destravamento e abertura de forma elétrica e automática da tampa traseira. E mais um detalhe. Vamos fechar o carro. Fechei. Espelhos recolhem. Vamos abrir os espelhos. Oh, perdão, né? Fechei. Espelhos recolhem. E para abrir ou na chave ou basta colocar aqui a mão, né? Já faz a leitura e abre de forma automática. Monitoramento de pontos cegos. Isso é muito bom em termos de segurança, galera. Nível de acabamento. Se lá atrás é super bom, todo emborrachado, aqui na frente, mesmo os cuidados, né? Costura aqui num cinza. Cinza acetinado, puxador. Subir com untouch todos os vidros. Abertura, fechamento. Regulagem elétrica dos espelhos, retrovisores e rebatimento também, que eu acabei de mostrar para vocês. Um soft excelente num descansa-abraço em bege. Detalhe, num preto brilhante junto com cinza acetinado. Porta-garrafas vindo para o banco do motorista. Aqui temos mais um ganho na versão topo da gama, que é ajustes elétricos do banco somente do motorista, em oito posições. Só não tem o que, ó? Tem espacinho, mas não tem a lombar, né? Uma pena não ter lombar. Deveria ter. Na lateral, contamos com ajustes elétricos do farol em LED lá na frente, farol auto-automático, informações aqui de trip, abertura elétrica e automática lá do porta-malas, destravar ali a abertura do capô na frente, o combustível, você tem que abrir por aqui, você puxa para abrir a tampa do combustível. Mais um detalhe. Corolla Cross e iluminado. Tudo bem interessante. Vamos acessar. Aí, vamos jogar o banco todo para trás? Pronto, indo. Aí, agora chegou no limite. Tinha um bom espaço ainda. Vamos lá. A bordo. Partida por botão aqui do lado. Vamos dar um power. Ligando. A bordo. Olha que legal. Temos o novo painel digital de 12,3 polegadas. Configurável. Realmente muito mais bonito. A central multimídia é a mesma, de 9 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Nessa aqui conexão, vamos ver. Temos as linhas direcionais, porém não são dinâmicas. E a resolução, puxa, poderia ser um pouquinho melhor na minha humilde opinião. Voltando aqui, vamos agar a chave. Volante tem ajuste de altura e profundidade. Vamos travar e não despenca, né? Vamos travar ele aqui. Um volante multifuncional. Aliás, os comandos do Toyota Safety Sense, que nós já vamos testar na prática para vocês. Temos também no volante, muito prático. Revestido em couro esse volante, com uma empunhadura bem boa, gostei. Detalhezinhas aqui em cinza acetinado ao redor do volante. Plástico duro, mesmo nessa versão XRX, topo da gama aí. Mais de 200 mil reais, já vou falar o preço para vocês. E plástico duro, né? Puxa vida, mereci um cuidado a mais com toda certeza. Aqui, nós temos acabamento em couro com soft. Desse lado, não, né? Aqui é plástico duro. Mas nessa parte temos, poderia ser tudo revestido em soft. Seria muito melhor. Aqui, plástico duro também, nenhum revestimento melhor. Não tem abertura. Dois porta-copos. E agora, um ganho. Puxa, esse ganho, galera. Esse aqui é um dos principais, né? Freio de estacionamento eletrônico com a função auto-hold. Finalmente, a Toyota, nessa atualização, escutou os clientes e colocou um freio de estacionamento eletrônico com a função auto-hold. Isso é muito bom e faz muita diferença. Ainda tem o drive mode. Vamos clicar aqui, ó. Eco, normal e o power daqui, que seria o esportivo, né? Vamos deixar no normal. Desligar, controle de estabilidade de tração. Do lado, EV mode. O EV mode aqui, vamos clicar? Ah, tá indisponível no momento. Mas é para priorizar o funcionamento do sistema no modo 100% elétrico. Aí também temos carregador de celular por indução. Finalmente, só não é refrigerado, né? Uma saída USB normal poderia ser aqui também do tipo C, já mais moderna, mas não é. Já citei para vocês que temos o ar-condicionado Dual Zone. Detalhes aqui num preto brilhante ao redor. Mas isso aqui, né, pessoal? Olha, isso aqui é muito bom, né? Freio de estacionamento eletrônico e auto-hold faz muita diferença. Que bom que tivemos essa atualização no Corolla Cross. Dois porta-copos, descansa braço com regulagem. Vamos voltar ele aqui, peraí. Aí. Mais um espacinho aqui dentro, vamos fechar. O teto solar que nós temos, somente para quem estiver aqui na frente do Corolla Cross. Mas agora temos. Fechar aqui de forma manual. Quiser abrir, open. Aquele abre para você. É curtinho, é só para a frente? Sim, mas ao menos tem um teto solar que faz bastante diferença na minha opinião. Aí, seguindo. Vamos lá. Iluminado o espelhinho aqui no parasol. Carona, mesma coisa? Mesma sistemática, né? Que bom. Ainda contamos com espelho interno fotocrômico. Que bom. Aí, porta-luvas despenca? Não despenca. E não é iluminado. Só não é iluminado, mas ao menos ele não despenca na perna do ocupante aqui do lado. Muito bom, super confortável. Banco do Carona, lembrando vocês, que não é com ajustes elétricos. O banco do Carona, até mostrando aqui para vocês, olha a alavanquinha. São ajustes manuel e manuel. É tudo manual. Só o banco aqui do motorista, que eu estou sentadinho nesse exato momento, que é com ajustes elétricos. Porém, falei para vocês que faltou ajuste da lombar, né? Só esse detalhe. Mas, no geral, é muito confortável. Realmente, o Corolla, na linha 2025, trouxe algumas atualizações que realmente nós precisávamos, Muito bem-vindas. Mas, agora, dito isso para vocês, chegou a hora do que? Do nosso teste prático. Vamos testar agora o funcionamento dessa versão Hybrid, híbrida, a Heavy, e ver qual que é o 0 a 100. Testar o piloto automático adaptativo. Bora lá. Vamos lá. Vamos fazer o nosso teste prático de Corolla Cross XRX 2025. A função Auto Hold já melhorou demais, hein? Eu estava na função Auto Hold ativada aqui. Então, parei. Só deixar o pé fora do pedal de freio, que ele mantém o carro parado. Hora de testar o piloto automático adaptativo do novo Corolla Cross 2025. Olha que interessante. Eu consigo ativar o piloto com o carro parado. O carro estava 100% parado. Eu só dei um comandinho para reativar e ele reativou sozinho. Aumentar a velocidade para andar a 40 por hora. Ó, segurei. Olha aqui. Totalmente parado o carro na frente. Frear, aí. Fizemos o primeiro teste aqui da frenagem de emergência. Eu intervi, tá, pessoal? Porque realmente ele demorou a reconhecer o carro da frente. Mas vamos continuar o nosso teste. Já aproveitei para testar para nós a frenagem de emergência, que ele já deu o alerta e entrou em ação, né? Você mentiu! Mentiroso! Reset. Já dei o reset. Está aguardando o meu comando. Pé no acelerador. Agora ele segue sozinho. Vamos lá. Vamos continuar o nosso teste, galera. Vamos continuar o nosso teste. Aqui. Aí, ali na frente vão ter carros parados para a gente testar. Vamos acelerar até um pouquinho mais. Vamos ver se agora ele vai reconhecer. Ele já está fazendo a leitura de carros na frente. Não intervi, está sozinho. Ele demorou de novo reconhecer, mas reconheceu agora. Acho que o sistema ainda estava aquecendo, galera. Parou 100%. E agora, como passou de 3 segundos, aguardando o meu comando. Pessoal, olha como evoluiu o ADAS, o piloto automático adaptativo do Corolla Cross. Agora tem stop and go. Toca no acelerador. Ele segue o carro da frente sozinho. Olha que legal. Finalmente, Corolla Cross agora com stop and go. Que maravilha, galera. Isso é uma atualização muito, mas muito bem-vinda. Vamos seguir, ó. Aumentar a velocidade. Segurei apertado. Mesmo no primeiro teste ali, me dando um susto, né? Que ele me deu um susto ali. Ele demorou a entrar, a reconhecer o carro da frente e entrou a frenagem de emergência. Mas mesmo assim, atuou até a frenagem de emergência. Menos mal. Ó, o carro da frente parou. 100%. Vamos esperar. Vamos lá. Passou 3 segundos, ele entra no modo aguardando. A partir desse momento, ele me avisou. Eu tenho que dar um toque no acelerador. Dei só um toquezinho, ele segue o carro da frente sozinho. Isso é piloto automático adaptativo. Inteligente de verdade. Muito diferente lá da linha 2024. Dos Corollas Cross anteriores, que tinham ADAS, mas não tinham o sistema Stop and Go. Então, dava 20 km por hora em média, ele já desativava o sistema e o carro estava na tua mão de novo. Então, isso é muito melhor. Gostei, hein? Gostei, Toyota, dessa atualização. Muito bem-vinda. É, calma, porque nós já vamos fazer mais teste. Já vai ter 0 a 100 na sequência. Mas me surpreendi. Gostei do piloto automático adaptativo agora com Stop and Go. Vamos lá, vamos lá, que nós já vamos na sequência fazer mais testes. Vamos ver como é que é o funcionamento da correção e centralizador de faixas. E o nosso 0 a 100, né? Mesmo aqui não sendo foco desempenho, vamos testar também. Está absorvendo super bem. Lá atrás, o que faz falta aqui no Corolla Cross? É uma suspensão Multilink ali atrás, né? Teria que ter sistema Multilink no Corolla Cross também. Pena, né? O irmão, o sedã, tem suspensão traseira individual Multilink? O Corolla Cross também merecia um sistema já mais eficaz. Já melhorar o quê? Conforto a bordo e também a estabilidade do carro. Mas aí, infelizmente, a gente percebe que é uma redução de custos da Toyota. Mas merecia, no irmão, no Corolla Cross, também suspensão Multilink traseira. Funcionando perfeitamente. Segura o volante. Segurei só para ele não desativar. Entrou uma moto, reconheceu a moto, já reduziu. Fez a redução. Voltou a seguir. Beleza, está indo sozinho. Muito bom. Muito bom. Está seguindo, o carro está andando sozinho. Só que ele fica te pedindo o tempo todo para segurar o volante. Não tem escapatória aqui. Ficar segurando o volante o tempo todo. Segurou. Está fazendo a centralização de faixa. Vai perder. Centralizou. Bom, hein? O Toyota Safety Sense teve agora, está bem melhor. Tiveram uma atualização muito boa. Parte plana aqui na frente, galera. Nossa parte do 0 a 100. Vamos parar aqui. Aê! O nosso ponto sagrado do 0 a 100. Essa parte da pista é bem plana, deixando isso bem claro para vocês. Vamos lá. Modos aqui. Modos. Modos de condução. Drive. Power. Controle de tração desligado. E agora, vamos fazer o nosso primeiro 0 a 100. Vamos lá? 1, 2, 3. Foi! 100. Pronto, galera. É. Vamos lá. Só deixa eu dar um reset aqui. Aê. Piloto automático para andar 80. Vamos colocar para andar 70. Aqui, 70. Já reduziu. Não sei se ele reduziu só simulando marchas, mas reduziu. E vamos ver se vai manter o 70. Pessoal, não é aquele desempenho mega, hiper, ultra. Esse carro, realmente, o foco não é desempenho. Demorou para chegar no 100 ali, mas está aqui na tela o tempo que a gente chegou. No geral, a proposta dele, realmente, é um uso urbano. Vocês viram que as médias de consumo de combustível ali na gasolina e no etanol na cidade são altíssimas. Mais de 14, mais de 17 na gasolina você consegue fazer na cidade. Porém, em estrada, cai lá embaixo essas médias, pois ele realmente não tem um desempenho, não tem potência e torque bons para você rodar na estrada. Para uso urbano, esse carro é muito show, bem completo. Mas estamos falando de um carro, preço, né, galera? 210 mil reais. Então, é mais de 200 mil reais nessa versão XRX. Preço exato. 210 mil, 990. Que cores pode chegar até 213 mil, 320. Então, olha o salto. A única cor que você não paga adicional, que seria 210, 990, é na cor sólida no branco polar. Bom, galera, e aí? O problema agora é que essa versão, a Hybrid, realmente não é a que mais vai vender, né? As versões Hybrid, essa topo da gama XRX, não é o foco do Corolla. Por quê? Do Corolla Cross, né? As versões que mais vendem são as de entrada. A XRE, que é a versão mais vendida, com motor 2.0 aspirada a combustão, pois lá você tem um custo-benefício muito melhor. Aqui o problema é que na versão híbrida, você vai pegar concorrentes de peso. Já entra Song Plus, Raval H6. Está chegando agora no mercado brasileiro o Song Pro. Galera, ele está mantendo. Olha que legal, desculpa interromper, 70 e ele está mantendo 70. E nós estamos em uma descida. Resumindo, medidor de velocidade diminuiu um pouquinho. Resumindo, vamos só reativar. Reativei. Programei para 70, mesmo estando na descida, ele manteve o carro em 70 km por hora. Olha que bom, hein? Gostei disso. Então, realmente, o Toyota Safety Sense, o Adas do Toyota, evoluiu bastante na linha 2025. Gostei, hein? Então, estava falando para vocês, nessa faixa de preço que ele se enquadra, mais de R$210,00, galera. Ele pega concorrentes híbridos de peso, né? Está chegando o BYD Song Pro. O Song Pro deve ficar em uma faixa de R$200 mil, e aí vai complicar demais a vida dessa versão, que tem um desempenho muito fraco, né? Aqui o motor 1.8 aspirado, combinado com os dois elétricos, 122 cavalos apenas de potência, é muito pouco, né, galera? Mas o carro está bacana, confortável. Faltou alguns detalhes. Faltou uma suspensão Multilink lá atrás, já deveria ter. Mas, no geral, o carro é bem legal e bem agradável. Mas agora, quero nos comentários a opinião de vocês. Comprariam a versão XRX, topo da gama, pagando mais de R$210 mil, ou não? Iriam para os concorrentes aí, híbridos, BYD Song Plus, Raval H6. Está chegando a versão agora, o Pi Heavy 19, com preço mais atrativo também, R$229 mil. E agora, quero nos comentários a opinião de vocês. E como diz o Peter do canal Enerd, comentem-me! Quero saber qual modelo vocês entrariam nessa faixa de preço híbrido. Bom, pessoal, espero que tenham curtido esse vídeo. Quero aproveitar e agradecer a equipe do gestor de vendas Ângelo, da Toyota Barigui, aqui em Curitiba, no Paraná. Se vocês forem de Curitiba e região, não esquece, venham falar aqui com a equipe do Ângelo. Na descrição do vídeo, está o contato da equipe deles. E na tela, está o WhatsApp direto, que eles são bons de negócios e valem muito a pena. E não esquece, estou trazendo cinco vídeos novos toda semana para vocês. É muito conteúdo que eu trago de coração. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum desses novos vídeos. Tamo juntos! Até o próximo vídeo! Fui!